E aí galera, tudo bom? Despertinho com vocês? Bem-vindos! E pra você que não me conhece ainda, não conhece o canal, aqui é o Alex, tá? Esse é o American Cut, e aqui eu tento mostrar aos Estados Unidos como ele realmente é, sem cortes, tá? Eu, como vocês podem perceber aí, nos últimos últimos meses, na verdade, eu tô sem postar vídeo Alguns de vocês, talvez a maioria, não sabem porquê, né? Não me seguem nas redes sociais Por isso é mais um motivo pra você me seguir lá no Facebook, no Twitter, no Instagram E ficar sempre por dentro das novidades e das notícias que nem sempre vêm aqui pro YouTube, tá bom? Então, eu tô de folga, tá galera? Eu tô de férias, vamos por assim, férias, né? Do YouTube Eu tô dando uma pausa aí, tô dando um tempo nos vídeos, porque eu tenho muita coisa na minha vida agora Muitos planos, muitos projetos que precisam da minha total atenção Eu não posso ficar dividindo minha atenção muito com outras coisas, entendeu? São coisas mais importantes da minha vida, são projetos profissionais, projetos pessoais, entendeu? E eu não posso perder o foco, tá bom? E o canal, infelizmente, tá me tomando muito tempo, tempo precioso que pra mim faz falta Eu gosto muito do canal, vou manter, não vou parar Não vou parar pra aquelas pessoas que tão pensando que eu vou parar, não vou parar, tá? Eu só tô dando um tempo Até eu conseguir resolver essas coisas na minha vida profissional e pessoal, tá bom? E outra novidade, eu quero dar uma notícia pra vocês Eu abri outro canal também, tá? Acabei de abrir outro canal E eu vou deixar o link do canal novo aqui na descrição desse vídeo Pra você que quiser se inscrever lá também e acompanhar, fica à vontade Vai ser um canal totalmente diferente desse American Cut Não vai ter nada a ver com o American Cut Não vou falar de vida nos Estados Unidos Não vou mostrar nada Nada que eu mostro no American Cut não vai ter nada a ver com isso, tá certo? Até porque, se fosse parecido, não fazia sentido ter os dois, tá certo? E o American Cut, eu vou mantê-lo Mas esse canal novo, eu não vou detalhar muito como vai ser ainda, entendeu? Vou deixar aí que as pessoas, se você quiser descobrir e saber como vai ser Se inscreva lá, fica à vontade E é isso aí, vamos descobrindo junto como vai ser o canal, tá bom? Só uma dica que eu já posso dar Não vai ser direcionado a brasileiros, tá? Somente Vai ser... A maior parte do canal vai ser feita em inglês Vai ser feito em inglês Vai ser pra pessoas do mundo inteiro falantes de inglês Tá ok? Essa é a dica maior Até porque O canal que é direcionado exclusivamente a brasileiros É esse aqui, o American Cut Tá bom? Mas é isso aí O meu canal lá no... O meu canal novo no YouTube vai ser... O nome dele já tá... Já foi criado O nome dele é Alex Souza Meu nome, Alex Souza Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pra você que quiser seguir lá Beleza? E é isso aí E... Eu não desisti, não parei Muito pelo contrário Eu tenho muitos planos, muitos projetos ainda pro futuro Pros dois canais Quando eu tiver mais tempo E vou ter muita coisa legal Muito material legal Muita novidade Muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? Muitas dessas coisas São os projetos que eu tenho agora Que eu tô fazendo Que eu tô tendo os planos dos projetos E pra isso eu preciso de tempo e foco O que eu não estou tendo agora, tá bom? Tô aproveitando esses dias de folga do YouTube aí Pra poder curtir a vida aqui um pouco Tirar uns dias de folga Do trabalho também Muito estresse, muita coisa Muita correria Então... Tô tomando um tempo aí pra descansar um pouco E... Como vocês podem ver Eu tô aqui aproveitando Aproveitando a piscininha aqui, né? Sexta-feira Tirei o dia de folga hoje Resolvi umas coisas pessoais lá no departamento E... O resto do dia eu tô aproveitando aqui pra curtir a piscina Tá bom? Só pra curtir um pouquinho E é isso aí Então... Se você... Tá seguindo a gente Se você curte o nosso canal Obrigado Aquele joinha básico Tá bom? E... Se... Se você quiser me seguir lá no outro canal Fica à vontade, tá certo? Enquanto isso, galera Vou ficando por aqui Um abração pra todos vocês aí Fiquem todos com Deus Se cuidem E... Curto muito vocês Um abraço pra aqueles que curtem meu trabalho E, ó Beijinho no ombro Pra aqueles que merecem Valeu? Abraço Fui